Música Uma visita no bairro aqui Santa Rita 2, o Erivelton que é morador. Erivelton, queria que você contasse um pouco de um problema que desgota seu aberto, que é logo perto aqui da creche, além de tudo esse terreno abandonado. Quer dizer, o problema do mosquito, né? Queria que você resumisse pra gente. Então, esse problema já acontece há muitos anos, a verdade é essa. E durante esses meses agora, a gente falando em zika, em dengue, chikungunya, nós estamos tentando fazer a nossa parte, né? Agora, cabe o município fazer a parte dele também. Porque, um exemplo, a creche é conveniada, ela recebe repasse do governo municipal. A regional nossa já está ciente, o Eduardo veio aqui, o gerente do serviço público, o Paulo Sérgio. Nós fizemos a medição, pega 130 manilhas, pega os blocos e até agora nada foi feito. Quer dizer, não adianta um pai cuidar da sua casa, do seu terreno, tira a água e sendo que traz o filho pra uma armadilha, que isso aqui é uma armadilha. A creche ali dentro é maravilhosa. Na minha opinião, é a melhor creche do município. Eles tratam super bem as crianças. Mas a parte externa aqui está deixando a desejar. E o mosquito voa. Então, nós queremos o quê? É que tome uma posição, certo? Que o governo venha, faça parte dele. É barato, a regional pode estar fazendo esse serviço. Não precisa abrir uma licitação, não é obra grandiosa. Então, assim, eu gostaria de agradecer a presença de vocês que vieram nos prestigiar aqui, nos ouvir, ao vereador Elinho, que está acompanhando aqui o nosso sofrimento. Porque é um sofrimento pra gente. E a comunidade, né? Agradecer a Dagmar também por estar participando, por estar ajudando. É disso que a gente está precisando. De pessoas que se importam com a comunidade. Fique por dentro. Sou Tatiana Mussi para a TV Câmara.